delícia falar de natal eu adoro essa época do ano tem época do ano mais gostosa para a gente comemorar pra gente agradecer viver bons momentos em família e se tem uma loja que entende muito de natal é a revive eu não conheço na região uma loja que tem mais opções de decoração para essa data você encontra aqui todos os temas possíveis de decoração cores diferentes a gente está mostrando hoje as cores mais tradicionais mas olha que linda essa árvore que é legal que essa árvore por exemplo já tá montada aqui na loja você pode levar ela do jeitinho que você está vendo desde a maior ou a menor árvore tem pequenininha grande guirlanda de todos os tamanhos eu tô falando da sua casa mas você pode colocar na sua empresa nos condomínios tem muita gente que procura uma decoração impecável para colocar nesse hall de entrada revive gente dá tempo de fazer essa encomenda eles parcelam tudo e até dez vezes então você pode montar decoração enorme e não se preocupar porque eles vão facilitar o pagamento vão fazer tudo sob medida além das árvores da decoração a gente tem toda a parte de iluminação também para o seu prédio para sua casa para o seu comércio iluminação completa são itens incríveis gente eu convido vocês desde um assim até uma área uma guirlanda gigante a revive tem muitas opções não tem natal sem revive né a gente tá aqui na avenida da saudade esperando por você o endereço completo aqui no vídeo natal revive revive natal